Isso aí pai, caça os vermes aí, aí ó, boa, muito obrigado, vocês viram que ele deu uma rézinha estilo Michael Jackson ali ó, aqui ó, 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 muito bom, vou mandar amizade, mandar amizade aqui ó, valeu, muito obrigado, aí mandou de novo, belê, vou comer agora, se alimentar, Aí ó, perfeito, obrigado, mais uma vez aqui, agradecendo né, tem que agradecer, obrigado, valeu aí, tudo bem que tipo, ele não é da minha cor, mas é que eu puxei mais a mãe né, por isso que eu sou verde, vou seguir ele aqui, bora, ali tô vendo o Wyvern, pelo que parece, será? Deixa eu ver, ah não, é um dragãozinho, opa, vou dar amizade aqui pra ele ó, ei pequeno, como é que tá? Aqui ó, não foge de mim não, corre, 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 ih rapá, fugiu E lá em cima eu acho que é um plasma, eu acho que é pelo menos, parece, deixa eu utilizar minha visão aqui pra ver se eu localizo outra criatura, não, só tem aquele dragão ali mesmo, e o nosso pai aqui, e aquele lá em cima né, o plasma Ó, ele tá dormindo ali ó, vou aproveitar e deitar junto, eu tenho que crescer, então a gente tem que dormir, pra depois ficar desse tamanhãozão aí, grandão, aí ó, vamos ficar juntinho aqui, ó que bonitinho Ih rapaz, ele se levantou aqui, o que será que tá acontecendo? Deixa eu me levantar também, será que aquele dragão tá atacando os vermes? Deixa eu ver, ah não, nasceu aqui ó, olha só o que apareceu aqui ó, um Wyvern, vou ameaçar Vamos fazer ele sair do território né Ah, ele mandou uma amizadezinha véi Acho que eu não vou atacar, ele é inofensivo Não me diga Nosso pai tá olhando ali ó O que será que a gente faz? Olha só o que que tá vindo lá ó, um plato, caraca O bicho tá trazendo um treco gigante ali ó Nossa o tamanho Cara carregando um verme ali que eu tinha, eu acho que tem mais ou menos uns 3 metros, do mínimo Caraca, gigante Vamos lá né, bora Ih, tá ameaçando Tá vindo aqui um Wyvern sinistro véi Vou ameaçar também Ih rapaz, sai Que isso Nosso pai ali ameaçou ele e tá né Vamos mandar amizade aqui ó Não sei Não dá pra confiar muito, mas Pelo que parece Tá na amizade aqui E aí O que vai ser, vamos deixar? Vamos deixar então Vamos sair aqui Nosso pai que é o dono do território pelo visto Tudo isso que o sol toca É meu Três semanas depois Depois de muito tempo Finalmente eu estou aqui na fase adulta Só que claro, não completamente adulto ainda Estou explorando novos horizontes Buscando outras amizades Ou até outras Outras criaturas Para a gente caçar Acabei chegando aqui em um oásis Diferente daquele que a gente tava antes Junto com o nosso pai Eu acabei me separando daquele grupo Eu já estou vendo daqui Pelo que parece Bom, não faço ideia o que é Deixa eu descer Será que é outros dragões? Pelo que parece Tem um wyver ali Ah, e o outro é um plasminha Eu vou chegar ali bem de boa Vamos ver Eita, nossa Tem um grandão ali ó E aí galera Tranquilo Chegar na amizade Que eu nem sei se eles são hostis Mas, né Vamos dar aqui ó Vamos ver Será que eu vou me responder? Ah, mandou uma amizade ali ó Perfeito Olha só Aqui parece que tem um outro clã Muito interessante Nosso pai lá tava fazendo amizade com os wyvers, né Então por que a gente não faz também? É, realmente Eita, nossa Eles são um chifre quádruplo Quíntuplo na verdade Se contar aquele do meio ali do nariz Muito legal Eles são muito maiores que eu Porque, né Eu tô aqui recém crescido Na verdade Eles tem um filhotinho? Pera aí Olha só Tem outro dragão aqui ó Tem um filhotinho e um dragão, véi É muita alegria Mandou amizades também Vou te adotar, pequeno Agora Você é meu filho Não cabe não, cabe não Chegar aqui com ele ó Ó Ó Ah, que bonito Muito lindo O outro deitou ali também Pera aí que eu vou ter que comer Então vou fazer o seguinte Eu vou caçar os vermes que tem ali Vamos lá Tem um verme ali Mas aquele verme Acredito que seja Do filhotinho Vamos aqui no meio Aqui é cheio de verme, véi Vamos pousar Aí Chegamos Ali tem um caído ó Opa Hehe Vamos comer Bora Se alimentar aqui Aí ó Feito Deixa eu utilizar a minha visão Pra ver se a gente consegue localizar Outras criaturas Aqui em volta Tá Tem aqueles dois ali em cima Tem outros três ali Tem mais um filhotinho Da Wyvern ali ó Olha só que interessante Beleza Tá cheio de verme Muitos vermes Eita Tá, vamos sair então Pera aí, pera aí E Foi Consegui voar Bora Vamos voltar ali pro nosso filhotinho Que ele precisa da nossa defesa Se bem que tem outros Bem maiores que eu aqui ajudando ele Tá, vamos deitar agora Pronto Descansar um pouquinho Daqui a pouco a gente toma água Ó só Chegou um plasma aqui Tá tudo na paz por enquanto Ih rapaz Tá tendo treta ali ó Ih Tá tendo treta Tá tendo treta Vamos descer Vamos tacar fogo Cheguei tacando fogo aqui Hã O que que tá acontecendo? Já derrotaram ele? Vocês atacaram o meu filhote Nossa Que traição Sério Ah é assim? É assim? Então vocês atacam o meu filhote De maneira Grotesca? Ah não Toma fogo aqui ó Toma fogo Tacar fogo nesse teu filhote também ó Ver se tu gosta Aqui ó Ó Caraca velho Ah não Toma essa mordida Eliminei Pronto Eliminado Acabou agora a brincadeira Tá na hora do pau Provavelmente aconteceu o seguinte ó E o cara nem foi defendendo Viu? Olha lá ó Tá bem de boa Eu acho que aconteceu o seguinte O Wyver filhote Atacou O meu filhotinho Nossa eu achei que tava tudo certo ainda O cara tá mandando amizade pra mim aqui ó Eu achei que tava tudo de boa Eu saí pra explorar E quando eu voltei Nossa sério Que triste velho Perdi o meu filhote E quem disse que isso é problema meu Por que que você não defendeu ele cara? O filhote era teu ali Adotado Tá louco Eu só não ataco Porque vocês são três vezes maior que eu E também não foi eles Não foram eles que atacaram né Foi o outro filhote ali Aquele que a gente eliminou agora Tá louco velho Agora eu vou ter que ficar aqui Quando eu encontrar outro dragãozinho pequeno Se tiver né Óbvio Olha que isso Ó peraí 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 Olha ali ó Olha só Tem um dragãozinho aqui ó Nossa Deve ser a reencarnação daquele outro filhote né Provavelmente E tem outro ali também ó Eita Olha só o tamanho desse E aí Vou dar uma amizade aqui ó Ué O cara saiu pulando né Olha Ah o plasma Aquele ali a gente já conhece Aquele a gente já conhece Olha só Muito legal E aí plasma Beleza Como é que tá Tu saiu daqui cara E aconteceu altas traições aqui Deveria ter ficado pra ajudar a gente Mas tudo bem Não vamos culpá-la Vamos deitar aqui E descansar agora Olha só o que que eu encontrei aqui ó Eu acho que aquele filhotinho do Ivor Tava lá no meio perdido Ali tá ele ó Hihi Agora Provavelmente essa galera aí vai adotá-lo É claro Ele é meio amarelinho Bem diferente dos outros dois ali O meu filhotinho tá aqui no meio Tá ali ele ó Dá pra ver a asa um pouco ali no meio ó Ó Tá bem ali escondidinho Olha o tamanho desses dragões Eles são gigantes E eu aqui pequeno ainda né Miniatura Bom Eu tô aqui meio que patrulhando Porque eu descobri que Tem alguns pucks por aqui E também aquelas criaturas alienígenas Elas estão vivas agora Então a gente vai ter que tomar cuidado aí Porque a gente pode ter se atacado a qualquer momento por eles Então vamos ficar ligado Até vou utilizar aqui a minha visão suprema Pra ver se consigo localizar alguma criatura escondida embaixo da terra Ou até de longe mesmo Mas pelo que parece não Bom Vou dar mais uma exploradinha então né Vamos lá Opa peraí que É que eu recém aprendi a voar Bora E a gente tacar fogo assim ó Pra mostrar que é queimando daí Será que ele vai caçar aqueles vermes ali no meio? Pode ser né Vamos ajudá-lo ali Bora Tá na hora da gente Dar uma caçadinha De leves Descer aqui Bem tranquilo Tacar fogo nesses germes aqui Toma fogo Toma fogo Caraca eliminamos uns 5 agora Muito bom Opa peraí Esse que tá vivo Ah Agora não tá mais Faleceu Ai Opa cuidado 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 Peraí Eu não vou atacar Porque senão eu posso acertar o nosso amigo Peraí Toma Eliminei 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 Perfeito Ataque dos velhos malditos aqui Tá sinistro Tá eu vou voltar Sério Se atacarem o meu filhote de novo Ah não Aí o pau come Na moral Ah Não quero nem saber daí Vou atacar todo mundo aqui Não Ele tá bem ali Tá deitado Beleza Ele tá bem aqui ó Tá bem de boa O que que é isso Ah não Ele tá tomando água É Por enquanto A paz reinou aqui então né Bom A gente vai fazer o seguinte A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Não se esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau